Olá rapaziada, os sonhos acontecem. Uma menina fã de pagode na década de 90 cresceu e virou a nova sensação do gênero. Ellen Caroline. Te imaginei, te procurei, em todos os lugares eu busquei você, acreditei e encontrei, amor pra vida inteira, nunca quero te esquecer. Eu vou estar sempre do teu lado, te tratar como um príncipe encantado, te fazer feliz e te acordar pra sempre com um beijo apaixonado. E é assim a nossa história de amor, foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois, te fez pra mim ou pra você, agora juntos vamos ser o sonho que ele sonhou. E é assim a nossa história de amor, foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois, te fez pra mim ou pra você, agora juntos vamos ser o sonho que ele sonhou. Eu te prometo, eu cuidarei do nosso amor Do nosso amor Te imaginei, te procurei Em todos os lugares eu busquei você Acreditei e encontrei Amor pra vida inteira, nunca quero te esquecer Vou estar sempre do teu lado Te cantar, príncipe encantado Te fazer feliz e te acordar pra sempre com um beijo apaixonado E é assim a nossa história de amor Foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois Te fez caminho pra você, agora juntos vamos ser O sonho que ele sonhou E é assim a nossa história de amor Foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois Te fez caminho pra você, agora juntos vamos ser O sonho que ele sonhou E é assim a nossa história de amor Foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois Te fez caminho pra você, agora juntos vamos ser O sonho que ele sonhou E é assim a nossa história de amor Foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois Te fez caminho pra você, agora juntos vamos ser O sonho que ele sonhou Eu te prometo, eu cuidarei do nosso amor Do nosso amor Já nem sei mais Meu coração não tá nem aí Resolveu se encantar De um jeito diferente Que medinho que me dá